Coloco em discussão a indicação número 08 barra 2017 de autoria do vereador Tiago Juvencio de Vasconcelos que solicita a obra de calçamento e escadaria na rua do DIC no distrito de Paquivira Alguns do vereador querem usar a palavra para discutir a matéria? O senhor quer usar a palavra ou coloque em votação? Com a palavra o autor da matéria, vereador Tiago Juvencio de Vasconcelos Boa noite mais uma vez e por mais uma vez também faço uso dessa tribuna referente a esta indicação Faço menção aqui, essa noite, dos companheiros Também peço ao prefeito do município, Felipe Porto Se possível, agilidade Porque prevemos aí logo logo chuva, se Deus quiser Isso é uma indicação e um clamor antigo do povo de Paquivira Principalmente da rua do DIC Quando por várias vezes, por vários anos Eles vinham pedindo ali calçamento ou uma rampa ou uma escadaria Naquela rua de tão difícil acesso Quando na realidade, no inverno Os moradores daquela rua ficam ilhados Provavelmente, quando adoece alguém O camarada só sai de casa ou numa rede ou numa cadeira Porque além de ser um terreno acidentado É um terreno bastante cheio de buracos Então, trago esta indicação nesta noite Aos companheiros aqui presentes Para que nos ajudem com essa peleja Como sempre falo Para que seja aprovado E também deixo aqui Um pedido ao prefeito do município, Felipe Porto Agilidade quanto a esse projeto Para que, se possível, ainda este ano Ele procure os órgãos responsáveis Algum projeto Para que venha a verba Para a construção do mesmo Então, quero agradecer mais uma vez Aqui Algum vereador quer discutir a matéria? Não havendo vereador Para discutir a matéria Eu coloco em votação Vereador Adelso José de Lima Voto sim Célio Alberto Gomes de Amorim Voto sim Hernando Clarim da Silva Voto sim José Carlos Ramos da Silva Voto sim José Erivaldo Ribeiro da Silva Voto sim José Maria da Silva Voto sim Orlando Antônio Ferreira Voto sim Sara Roberta Passi Leandro Voto sim Tassísio Pereira Leite Sim Tiago Juvencio de Vasconcelos Voto sim A indicação Número 08 Barra 2017 De autoria do vereador Tiago Juvencio de Vasconcelos Foi aprovada por unanimidade dos vereadores Essas indicações Essas indicações aprovadas serão encaminhadas através de ofício para o poder executivo do município 3 Captions Salvador Voto sim De todas as